Escudo Carol Braga. 1, 2, 3, 4. Outra vez. Por toda a minha vida. 1, 2, 3, 5. Posso ouvir a sua voz. 1, 2, 3, 5. Entra a bateria. Pequena pausa. Já vi fogo. Pequena pausa. Toda a ordem. Não há ferrulhos. 1, 2, 3, 5. Não há doença. E há tempestade. E há tempestade. Posto a palavra. Pausa. 1, 2, 3. Crescente. 1, 2, 3 e... Solo guitarra. Mais uma vez. Não há ferrulhos. Não há ferrulhos. Não há doença. E há tempestade. E a tempestade. Saia bateria. Solo. Administração livre Outra vez Mais uma vez Crescente Continua Administração Dobra, Crospe, Crescente Continua Administração livre Não há ferrulhos Não há doença E a tempestade Com sua palavra Para finalizar 1, 2, 3 e 1, 2, 3, 4 Para finalizar 1, 2, 3 e 3, 2, 3 e 2, 3 e 3, 4 e 2, 3 1, 2 2 2